Olá professores, tudo bem com vocês? Deus abençoe. Vou fazer um vídeo bem rapidinho só para mostrar para vocês alguns detalhes sobre o nosso novo portal. Aqui ao lado eu tenho a opção escrever, então acaba sendo muito simples. Vamos lá, vou clicar agora em escrever para a gente criar nossa aula de hoje, certo? Vamos lá, cliquei em escrever, aí ele vai abrir essa abazinha aqui, tá? Eu vou primeiro apresentar para vocês como é que isso funciona. Aqui em cima a gente coloca o título e aqui a gente vai escrevendo a postagem, é simples assim. Agora a gente faz dessa maneira, tá? Nós temos aqui o adicionar, que a gente adiciona blocos de informação e de coisas diferentes, são vários tipos, então você clica aqui em adicionar e pesquisa, mas eu vou começar primeiro com uma postagem que eu separei aqui, eu vou começar colocando um título aqui, tá? Copiar e colar para ser mais breve. Copiei e colei, esse é o título da nossa postagem. Ah, eu também quero adicionar um texto, você pode digitar direto aqui, clicando aí e digitando aqui, aí dá um enter, clica e digita, clica e digita, ou você pode simplesmente copiar e colar direto do Word. Se você preferir fazer tudo direto do Word, você copia e cola tudo. Só que tem que ter uma atençãozinha para a questão das tabelas e imagens, né? Para você botar as tabelas e imagens separadamente, tá? Você clica aqui, eu copiei agora um conteúdo do Word e eu vou colar aqui aonde eu quiser, tá? Vou colar aqui. Ah, eu também quero colocar uma imagem, não tem problema. Eu clico em cima da imagem, tô clicando aqui direto do meu Word, viu, pessoal? Copio a imagem direto do Word e colo a imagem aqui, aí. Perceba que ele já vai reconhecer a imagem. Aqui nós temos algumas opções, aí cada informação dessa, ela vem como um bloco, certo? Aqui, quando eu clico em cima da imagem, ele dá algumas opções, tá vendo? Eu posso levar a imagem para cima, eu posso levar a imagem para baixo, eu posso mudar o estilo da imagem, eu posso aqui ver qual a posição que a imagem vai ficar em relação ao texto na página, do lado, do outro, vou botar do outro lado que eu acho que fica mais bonitinho aqui. Posso escrever uma legenda, tudo isso são coisas opcionais, como também posso não escrever, certo? Ah, eu quero incorporar também um vídeo, certo? Você pesquisa o vídeo, pega o URL dele, né? Eu vou pegar o vídeo que tá aqui, desse site aqui. Copio aqui o link do vídeo, né? O endereço do vídeo, aí eu vou querer adicionar esse vídeo na minha postagem, né? É uma videoaula aqui, né? No continente africano, então eu venho aqui em adicionar bloco, tá vendo aí? Aqui, e aí tem várias opções. Eu vou digitar vídeo, porque o que eu quero é um vídeo. Que tipo de vídeo eu quero? Eu quero um vídeo do YouTube, que é mais prático, né? Pronto, aqui só é colar agora o endereço do vídeo, né? E clicar em incorporar. Aí ele vai gerar aqui, incorporando o vídeo do YouTube que eu quiser. Posso da mesma maneira organizar ele da forma que eu quero, eu também prefiro ficar direita. E aí eu posso subir, clicando aqui em cima dele, eu posso botar uma legenda aqui embaixo, eu posso subir, posso descer certo o vídeo, conforme eu preferir, tá vendo aí? Clico aqui, e aí eu vou subindo e organizando o meu conteúdo na minha página. Ah, eu tô em dúvida ainda de como vai ficar, quero visualizar. Tem outras coisas aqui, gente, nesse bloco. Aí tem imagem, eu posso pegar uma imagem do meu computador, uma galeria, tem várias aqui, eu não tenho como falar de todos, né? Mas o principal é o vídeo e a imagem, certo? Que é isso que a gente vai usar mais. Se vocês tiverem depois dúvida, pode pesquisar aqui qualquer coisa. Tipo, eu quero voltar, mas o principal é colocar a publicação no ar, certo? Aqui nós temos voltar quando você fizer alguma coisa que você errou. Digamos que você digitou algo errado, você apagou aqui e você quer que volte. Aqui nós temos a opção voltar, certo? E aí ele vai retornar a última alteração que você fez, certo? Ele volta pro lugar, ele faz de novo e temos a opção avançar, tá? Então, acaba que a gente tem voltar e avançar, certo? Aqui, aqui ao lado a gente tem as informações, quantas palavras, quantos parágrafos, quantos blocos tem e aqui ele mostra a hierarquia dos parágrafos em relação aos outros blocos. Então, resumindo, toda a página, elas são uma série de blocos que ficam enfileirados em uma hierarquiazinha, tá? Então, você copia, cola o seu bloco, salva no rascunho, clica em visualizar pra você ver como o aluno vai ver. Você pode mudar aqui pra ver pelo celular, que a maioria dos nossos alunos vê pelo celular. Então, você vai ver aqui, ah, não gostei desse vídeo aqui. Esse vídeo aqui não ficou legal no celular. Então, você vai e fecha e aí você tenta outra posição aqui do vídeo. Vou botar a posição largura total. Vamos ver agora, salvar rascunho, visualizar. Vamos ver, eu quero que fique bom no celular, porque eu sei que a maioria dos meus alunos vê pelo celular. Então, agora eu gostei aqui da posição pelo celular, então tá ok, posso publicar. Mas antes de publicar, tem o mais importante de tudo, que é isso que eu quero que vocês prestem muita atenção. Clicando aqui, nós temos a opção visualizar, publicar, que aí já vai pro aluno, certo? E temos as configurações. É isso que é muito importante vocês observarem aqui, configurações. Temos a opção documento, que vê o texto todo e o bloco, que é o bloco que você selecionar. Se eu selecionar aqui o bloco da imagem, aí a opção bloco aparece. Se eu seleciono o bloco do vídeo do YouTube, o bloco modifica. E se eu clico em documento, aí é a postagem inteira, a página inteira que eu tô fazendo aqui, certo? O que é que eu quero mostrar pra vocês? Essa opção aqui, categorias. Essa é a opção mais importante de todas. Por quê? Porque o site, ele é construído a partir de uma hierarquia. E quando você clicar aqui no quinto ano, no caso essa postagem é pro nono ano. Digamos que eu dou aula no nono D e C. Aí eu seleciono nono C e D, porque essa minha postagem é para o nono C e D. Ah, mas eu também quero que ela seja para todo mundo, para todos os anos. Então eu seleciono todos. Nono C, nono D, nono B, nono A e nono ano. Ah não, eu só quero que vá para algumas turmas, não quero que vá para todas. Então você seleciona só as suas turmas que você quer que vá. Oitavo ano E, oitavo ano D. Pronto, oitavo ano E, oitavo ano D. Aí você selecionou só essas duas, vai só para essas turmas. Gente, isso é muito importante por quê? Porque o site, ele vai jogar e alimentar na página da turma essa novidade. Quando você selecionar a categoria, certo? Então é muito importante que você selecione a categoria aqui na opção. Você vem aqui na configuração, clica em documento e aí você pode vir aqui e colocar a categoria, tá vendo? A opção categoria e aí você edita. A categoria é simplesmente as turmas que você está mandando essa postagem. E isso é muito importante porque é a partir daí que toda a mágica do site funciona. Ele vai colocar isso no Facebook, ele vai mandar para o e-mail dos alunos cadastrados, específico daquela turma, ele vai criar as atividades específicas e mandar para o e-mail dela. Então é muito bom, acaba sendo muito mais prático agora, tá? Então eu vou salvar aqui o rascunho, já selecionei as minhas categorias que eu quero, tá vendo? Selecionei aqui as minhas turmas que eu vou mandar e agora eu vou clicar em publicar. Mas antes de publicar, eu quero que não seja publicado hoje, eu quero publicar em outro momento, certo? Então eu vou clicar aqui imediatamente e vou selecionar a data que eu quero que publique. Digamos que eu quero que publique hoje mesmo, pode ser qualquer data, certo? Mas eu posso aqui selecionar e aí eu posso colocar aqui uma data futura qualquer ou eu posso colocar hoje, que é o que eu quero, meio-dia. Hoje meio-dia, agora tá muito perto, eu vou botar meio-dia e meia, certo? É o horário que eu quero que ela publique. Se eu colocar aqui em revisão pendente, ela vai mandar para a revisão do editor, que no caso são os coordenadores, eles vão poder dar uma olhada, ajudar e editar antes de estar disponível para o público. Existe essa opção também, tá? E aí nós temos aqui link permanente, isso não é obrigatório, tag. Tag são palavras-chave, marcadores. No blog passado, sem ser agora o portal, vocês tinham que limitar. E agora não, vocês podem escrever as tags que você quiser. É só separar por vírgula, pode não escrever ou pode escrever várias tags a partir do tempo. Aqui no caso eu vou escrever a tag África, vou escrever a tag continentes, certo? E aí são essas tags que eu quero também. Pronto. Não precisa mais botar tag de nome, de área, grande área, não. Agora só precisa botar a categoria. E as tags são opcionais, você bota se você quiser, tá? Uma coisa também que é muito legal, muito importante, é vocês colocarem uma imagem de destaque. Por quê? Porque quando ele for jogar isso para o site, a imagem vai sair por baixo e vai ficar uma postagem ainda mais bonita. Então, você clica aqui em imagem de destaque e você seleciona uma imagem. Eu vou querer essa imagem aqui que eu gostei dela, para ela ficar como imagem de destaque. Só clicar em inserir. Pode escolher qualquer outra imagem, né? Contanto que ela tenha alguma coisa a ver com a postagem. Inserir e ela já vai ser a imagem de destaque que vai aparecer para os nossos alunos, tá? E agora eu vou salvar. Vou tirar de pendente que eu quero que vocês vejam como fica lá no site, tá? Vou deixar realmente publicar mesmo uma postagem para vocês verem como vai ficar, certo? Vou publicar também aqui imediatamente para vocês poderem ver agora como vai ficar. Vamos lá. publicar, você pode compartilhar nas redes sociais e tal, 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 tal. E aí agora você pode ver o post, que aí você vai ver como ficou, como é que o aluno vai ver. Vamos lá. Vendo aqui o post, você vê que tem todas as turmas que eu selecionei aqui em cima, tá vendo aí? E tem aqui as informações todas, aqui a imagem de destaque, as informações que eu coloquei, o vídeo que eu coloquei, a videoaula. E aí vai trazendo aqui a foto, o texto, tudo bonitinho. Ele pode compartilhar isso em várias redes sociais, no WhatsApp, Facebook, qualquer uma. Tem aqui o relacionado e ele também pode deixar um comentário aonde ele vai responder aqui a aula dele, vai responder aqui a videoaula dele, tá? Então é isso, vou só mostrar para vocês como é que vai ficar lá no portal, lá na frente do portal, para vocês verem que essa postagem já vai ter entrado automaticamente lá. Então quando a gente coloca uma categoria, o blog, ele vai atualizando aqui, automaticamente para todas as categorias que ele está incluído, ele vai atualizando essa postagem nova, certo? Então acaba que fica bem mais prático você trabalhar dessa maneira. Então o que faz o portal funcionar é você conectar a sua postagem a uma categoria, certo? Que no caso é uma turma, todas as nossas aulas tem que ter uma turma. Então é só você lembrar, postagem, clica lá, categoria, turma. Independente se postagem tem imagem, o que tiver, você bota a turma, só isso que precisa. O resto você pode copiar, colar, fica bem prático, bem simples e é isso. Deus abençoe, eu espero ter sido breve, qualquer dúvida estamos aqui à disposição. Esse site ele é muito mais prático do que o anterior e tem muito mais opções do que o anterior, muito mais intuitivo. Então vai facilitar muito a vida dos nossos alunos. Deus abençoe e tudo de bom.